Muito bem pessoal, hoje mais um pedido de providência atendido do gabinete do vereador Fogaça aqui a pedido do Alain, lá do bairro Flamboiã. Alain. Então Fogaça, eu quero agradecer aqui em nome da comunidade do bairro Flamboiã tivemos aí sucesso através do seu gabinete aqui, desde 2021 você colocou nós à disposição para batalhar e a gente conseguiu a linha de um índio do bairro Flamboiã, a presidente Rousse já está atuando. Vamos agradecer, né, porque agora nós temos o índio no bairro, né, para nós pegar nosso índio no andar, numa distância longe e pegar o índio aqui, ficou muito melhor. Tem mais chifrança, pega para praticamente na sua porta, isso é muito bom. Muito bom, era o que estava faltando no bairro. Então eu quero parabenizar o senhor, o seu gabinete e toda a comunidade por ter um vereador atuante dentro do bairro Flamboiã porque o vereador Fogaça trabalhando pelo bairro Flamboiã e pela cidade de Porto Velho. Um abraço a todos e continue nos seguindo através das redes sociais.